O brincar é uma coisa muito engraçada, o brincar, eu sou bandido hoje, amanhã eu sou polícia, portanto não se criou uma ilusão e uma certeza de que a coisa é estática, eu só posso ser a mesma coisa. O adulto que perde essa ludicidade, ele sempre pensa tudo da mesma maneira, ele não consegue transitar pelas emoções, não consegue transitar pelo convívio, porque ele sabe tudo antes. Essa é a herança mais bonita da brincadeira, do lúdico, que se a gente consegue manter vivo essa sensação de que eu tenho várias emoções dentro de mim, não só uma. Isso é a coisa mais bonita de uma vida poder, de um adulto poder cuidar disso numa vida infantil. Transitar por esse caminho de um palco que constrói diferentes emoções e elas não são permanentes, elas são transitórias, elas são perenes às vezes e elas ajudam a criança a descobrir-se em vários pontos de vista.